Bom, todos nós sabemos que a fruta é uma alimentação básica e necessária na vida de todo mundo, seja criança, adulto, pessoa com mais idade, todo mundo tem que saborear. Todo mundo tem que saborear uma frutinha que é uma fonte de vitamina que é inacreditável. Esse pêssego tá com cheirinho tão bom, tão bom. Nossa, uma delícia realmente. Agora tem tudo que você precisa, a parte de legumes também, no Davao Supermercado. Você pode vir, pode comprar, pode comprar com cartão confiança. Como é que faz, Martinho? Você me trazendo 5RG, comprovante de renda, comprovante de direitos rapidinho, você já sai comprando a prazo aqui no Davao com cartão confiança. Maravilha, hein? E agora, ó, aceita um cartão Visa também. A gente aceita Visa, Mastercard e o American. Tudo pra você poder comprar com facilidade e tranquilidade aqui com a gente. E ter tudo do bom e do melhor dentro da sua casa, porque a gente realmente tem que ter pra fazer uns quitutes deliciosos. Você viu, a parte de frutas é completa e tem umas promoções ótimas que eu já vou mostrar, começando aqui com a Doriana. A gente tá vendendo um pote de 500 gramas, 1 real e 39 centavos. Tá vendo? Gostou do preço? Vem cá, vou mostrar mais pra você. Papel, aquele rolo de papel toalha. É, o papel toalha gourmet, a gente tá vendendo 1 real e 15 centavos. Pra cozinha tem que ter, né? Pra você fazer uma fritura, tirar aquela gordurazinha, aquele excesso que não é nada bom pra saúde. Tá aqui o papel toalha com preço bônus da Vospe Mercado também. E pros bebês, a fralda descartável, Rubens? A gente tá vendendo 3 reais e 98 centavos. A fralda Rags, 3 reais e... 98. Tá ótimo. Isso aqui é da Vospe Mercado, isso aqui é da Vospe Mercado com um mundo de ofertas pra você conferir. De segunda a sábado, das 8 da manhã até as 10 da noite, domingo, das 9 até as 3 da tarde, na Avenida Doratório, 4.500 da Avenida Industrial, que é essa onde nós estamos gravando. Tem Guaianazes. Tem na Coab 1, temos em São Miguel Paulista, nem tem para o telefone. 216-2322 e 6956-1888 da Vospe Mercado. Quem conhece, já sabe, sempre volta bem. É, só vir conferir, fazer boas contas. É isso aí.